A Riot Games Brasil, ela tem que reconhecer que não dá mais pro server brasileiro, mano Nós até tentou por uns anos, mas não dá, mano, nós é ruim demais, fecha essa... É, rapaziada, a notícia que ninguém queria dar, mas o cenário de LOL brasileiro, o CBLOL, morreu O CBLOL que nos deu tanta... tanto entretenimento, desde então Tanto CBLOL aí, que teve, tanto meme, tanto vídeo do bronzeio, tanta live no baiano Tanta, enfim, tanta coisa que aconteceu, tudo que aconteceu agora acabou, mano Mas calma, não acabou por completo, porque nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Acabou de sair uma decisão da Riot aí, na parte da manhã de hoje Que basicamente decidiu que a gente vai ter um calendário totalmente unificado de todo o eSports do LOL no mundo No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês, tim-tim por tim-tim Mas antes de começar esse vídeo, eu queria que tu comentasse aqui embaixo Qual a tua melhor memória do CBLOL, mano, porque como tem alguns vídeos aqui no canal de LOLzinho, né, cara A minha... o meu relacionamento com LOL é meio tóxico, eu tenho um relacionamento tóxico com LOLzinho, cara Porque na parte de jogar LOL, eu já joguei bastante de LOL, eu jogo até as vezes hoje em dia Não jogo tanto quanto antes, claro, porque meus gostos mudaram, tô jogando mais outras coisas e tal de console Mas o LOL eu ainda continuo gostando do competitivo dele, mano, eu sempre gostei Então até hoje eu acompanho aí os jogos da Kade, Pain, enfim, Kabum, NTZ Eu gosto de acompanhar a LOS aí, tá com o BTT de volta, pô, sou fanboy do BTT, mano Mas antes de prosseguir, se você gosta de muita tretinha, fofoquinha, aquele nosso mano Absol Deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aqui, mano, tudo isso daí me ajuda demais e é tudo de graça, fechou? Faz isso daí que me ajuda demais, é nóis Vamos aqui então abrir essa notícia aqui no Mais Esportes Que é uma notícia que é mais resumida e é mais fácil da gente entender Do que a medida que saiu lá no site da Riot Oficial, né, lá do LOL Esportes Vamos ler aqui a No Mais Esportes que vai ajudar a gente a entender essa situação inteira, né, vamos lá Então vamos descer aqui pra começar a entender esse caso, basicamente é o seguinte Pra você entender, LCS, LLA e CBLOL se fundem para virar a Liga das Américas, né Como já estão chamando aí, o baiano já decretou que vai ser o novo CBLU Que a gente vai ser, enfim, vai ter essas coisas de Conferência Norte e Conferência Sul O LOL, o CBLOL vai ficar na Conferência Sul, então já pegamos aí que vai ser CBLU Mas eu vou explicar pra vocês direitinho, vamos lá A Riot tá fazendo uma função de três ligas Então a Riot, ela tá juntando a América do Norte, a LLA, que é a Liga Latino-Americana dos nossos queridos boludos E o CBLOL, o Brasil, né, transformando numa Liga das Américas Essa Liga será dividida em duas conferências É como se fosse NBA e NFL, enfim, vai ter duas conferências Que contarão com uma mistura de times da franquia atual de cada região e um time Tier 2 Então a Conferência Norte vão ser seis times da LCS, né, lá do NA Um time da LLA, que é um time latino-americano aqui, né, os argentinos, nossos queridos boludos E um time Tier 2, time convidado Na Conferência Sul nós teremos também seis times do CBLOL Um time da LLA, que é o time dos latino-americanos E um time Tier 2, também, time convidado Com isso a Liga LLA chega ao fim Essa é a notícia mais triste, assim, pra mim Porque essa Liga, que tem a Rainbow Seven, tem a Isurus, enfim Tem alguns times lá interessantes Acabou que morreu, acabou Eu acredito que as que vão sobreviver vão ser essas duas Que é a Rainbow Seven, que é a mais famosa, lá da Argentina E a Isurus Game, que também é antiga no cenário Com dois de seus times nas conferências das Ligas Américas E também continuando com o cenário Tier 2 Que classifica equipes tanto para a Conferência Norte Quanto para a Conferência Sul Mas antes de prosseguir, a gente já tem aqui algumas notícias De que simplesmente o CBLOL a gente vai acabar perdendo quatro equipes Então quatro equipes a gente vai perder Hoje o CBLOL conta com dez franquias, né E com isso a gente tem aí algumas ideias já do que pode acontecer E uma delas é que eu já tenho pra mim Que o PEN vai continuar, a Laude vai continuar Que são as duas equipes mais famosas hoje em dia, né, de torcida e tudo mais Provavelmente a Cade continuará Enfim, vai ter alguns times aí que vão seguir em frente, né Mas eu não continuo aqui a matéria O CBLOL terá menos times, né Dos dez times franqueados, que nem eu comentei com vocês Apenas seis continuarão na Liga Para compor a Conferência Sul de 2025 Há chance de serem sete times Dependendo de qual for o time convidado Que a Riot chamará para o primeiro ano do formato Então pode ser que uma NTZ consiga essa vaga de convidado Quem sabe que a NTZ, como ela não vem fazendo grandes campanhas nos últimos anos Parece que a NTZ vai ficar de fora Não sei como é que vai ser, por mais que seja a que mais tem títulos, né A NTZ, se você não sabe, é penta campeã do CBLOL, né Ganhou o último título em 2015, faz mó tempão Mas os caras, eles podem tentar continuar Enfim, porque a NTZ, querendo ou não, tem essa tradição aí A LCS já tem oito times Mas o cenário é o mesmo do CBLOL Seis times das franquias serão escolhidos para ficar Podendo ser sete, dependendo de qual o tier 2 deles lá vão convidar, né Então basicamente a gente vai ficar Uma conferência nossa contra os caras do NA Então vai ser o Brasil contra os Estados Unidos Basicamente isso Brasil e Latinoamérica, né Contra os Estados Unidos também Com um time de latino-americano lá A Riot não deu detalhes sobre uma possível compensação financeira Para as organizações que ficarem de fora Afinal, os times do CBLOL compraram suas vagas na franquia Então provavelmente vai ter gente que vai sair no prejú Porque essas vagas na franquia da Riot Foram compradas, rapaziada Ou seja, custou din-din aí Desses times, como a Liberty Foi lá e comprou a vaga A Cade foi lá e comprou a vaga Se ficarem de fora, não vai haver compensação financeira Provavelmente foi algo que foi acordado nos contratos, né E só para contextualizar vocês, rapaziada Essa mudança toda aqui que está tendo no cenário É basicamente porque teve uma notícia importante Da SKT no ano passado Que basicamente a SKT, atual campeão do mundial Com o Faker, etc Acabou saindo uma notícia que eles estão no vermelho Que eles acabaram, mesmo sendo campeões Eles estão mais de 40 milhões de dinheiro, né Em prejú Então eles mesmos vencendo estão no vermelho E a gente tem algumas declarações do Playhard, o CEO da Loud A gente tem algumas outras falas de outros donos de times Que realmente, para você ter um time de LOL hoje Você vai sair no vermelho Então, essa medida toda que a Riot tomou É mais para equilibrar as finanças do mundo inteiro Para que ninguém saia no prejú mais Tier 2 e time convidado para as conferências da Liga das Américas A Riot está tratando o oitavo time de cada conferência da Liga das Américas Como um time convidado Porque ele não fará parte das franquias e pode mudar a cada ano Então cada ano pode ser que esse convidado mude aí Para 2025, a Riot escolherá dois times tier 2 convidados Um para a conferência norte E outro para a conferência sul A ideia é que a partir da próxima temporada 2026, daqui a dois anos Esses times já vem dos torneios classificatórios Cujos detalhes terão revelados futuramente Vale ressaltar que esses campeonatos acontecerão uma vez por ano E serão mais do que uma única série MD5 entre dois times Um ponto importante O time convidado sempre precisará jogar o torneio de promoção A fim de manter sua vaga na conferência Então a gente vai ter o retorno do Relegation Que era basicamente o rebaixamento que a gente tinha Antes desse formato de franquia do CBLOL Ele pode ser campeão da conferência E mesmo assim terá que jogar para manter sua vaga Podendo inclusive perdê-la caso não vá bem Aí eu acho sacanagem Que o time convidado vai sempre ter que lutar pela vaga Aí eu acho paia Se bem que esse time convidado vai ter sempre outro Atrás dele, querendo a vaga dele Mas do mesmo jeito tem uma vaga só E mesmo que você vá bem na temporada que vem Você tem que manter a sua vaga na conferência Que loucura, mano A ideia é que o CBLOL Academy seja o torneio oficial tier 2 do Brasil Conferência Sul E que a partir dele, torneios tier 2 da LLA Sejam definidos os melhores times Para disputar a vaga de time convidado no CBLOL No chamado torneio de promoção Nome não oficial, né? Eles só usaram aqui para ilustrar O mesmo vai acontecer com o tier 2 da LCS Agora chamado de conferência norte Vale destacar que a LLA terá dois torneios tier 2 Um baseado em times com uma regionalidade mais próxima da América do Norte E outro baseado em times mais próximos da América do Sul Doideira isso aqui E vale lembrar também que times do NA não vão poder entrar no CBLOL Então a gente não vai poder ter uma team liquid Do nada, ah, vamos comprar uma vaga lá Não, eles não vão poder São o NA Algo importante que já, para já deixar claro É que as organizações só podem atuar na conferência em que são residentes Por exemplo, uma organização do NA norte-americana Não pode jogar o qualificatório e tentar entrar na conferência sul CBLOL Ou um time brasileiro não pode tentar entrar lá também Então vai ser para separar mesmo essas duas regiões E a gente também vai ter uma regra nova para imports, né? Para você que não está ligado Import são os jogadores contratados que não são da sua região Então aqui no Brasil Um exemplo de import, por exemplo, é o Wiser da PEN Que vai se naturalizar brasileiro, inclusive ele vai deixar de ser coreano E vai se tornar brasileiro Diante das regras Mas o Wiser é coreano O Maurang do Akabum é coreano Enfim, alguns outros jogadores aí são coreanos Mas jogam no Brasil Então esses são imports Só que em cima da nova regra agora Aqui a gente vai ver como é que vai mudar Agora teremos uma nova regra de imports Que são os jogadores estrangeiros Será criado um novo status para os residentes de LCS, CBLOL e LLA Que será o de jogador Américas Com isso os times da conferência norte e da conferência sul Precisam ter pelo menos dois jogadores residentes de sua liga Então por exemplo Uma PEN da vida Se a PEN ela quiser ter jogador Américas Eles tem que ter pelo menos dois jogadores brasileiros no time Vale a mesma coisa para o NA Eles podem ter três estrangeiros Mas tem que ter pelo menos dois residentes Então tem que ter dois americanos lá Tá ligado? Por exemplo O time norte-americano pode ter dois sul-coreanos Dois norte-americanos e um jogador brasileiro Pois este teria o status de jogador Américas O mesmo vale para cá Um time brasileiro pode ter dois europeus, por exemplo Dois brasileiros e um norte-americano Com status de jogador Américas E os jogadores residentes? Como é que ficam os atuais? Os dos países Outro ponto importante é que os jogadores que já ganharam residência nas ligas Também entram no status de jogador Américas Que nem eu te falei O jogador que ganhou residência foi o Wiser da PEN Então ele já entra nesse status de jogador Américas Por exemplo O Top Lane Warns Tá aqui o caso Não é mais considerado um import Pois já ganhou residência no CBLOL Então aqui no Brasil Ele entra na mesma vaga de um Brazuca E caso seja contratado pela LCS Entra pelo status de jogador Américas E não pelo de import O que é bom porque vários times vão poder se aproveitar disso Também tem o caso do Impact Que joga lá na LCS Que ele até foi campeão mundial pela SKT Mano, loucura Só que ele tá há tantos anos na LCS Que ele já se tornou a naturalizada da liga Então ele não é considerado mais coreano para a liga Ele é considerado americano Então ele também é um caso de jogador Américas Isso abre espaço para um time com cinco coreanos, por exemplo Pois poderíamos ter dois jogadores coreanos já com residência Um jogador coreano importado como jogador Américas E dois importes externos Claro, é mais difícil montar uma equipe assim atualmente Pois não temos tantos jogadores residentes Mas a regra da abertura para que isso aconteça Então basicamente é o seguinte rapaziada Tá tudo liberado Vai tá tudo liberado aí Porque a Riot quer aumentar a mesma competitividade do bagulho Entendeu? E como fica a situação dos vários jogadores da LLA Bom, vamos lá Os jogadores da LLA LLA lembrando rapaziada Que nem eu falei pra vocês É a liga latino-americana São os argentinos lá Os jogadores da LLA são considerados residentes Para times da LLA e jogadores Américas Para times de Conferência Norte e da Conferência Sul Por exemplo, o time da LLA Escolhido para jogar no CBLOL Conferência Sul Pode sim ter 5 jogadores argentinos Diferente dos times brasileiros na liga Que precisam obrigatoriamente ter pelo menos 2 brasileiros Novo campeonato internacional E 3 splits por região Aí a gente já vai começar a falar da divisão Como é que vai acontecer Outra novidade é que agora Todas as 5 regiões do mundo Olha que loucura Antigamente a gente chegou a ter 12 regiões Que era a região da Oceania Era a região do Taiwan China LPL LCK Mano, tinha de tudo Hoje a gente tem 5 regiões do mundo A Riot unificou muito Antes era muito aberto Hoje é muito fechado na verdade Então vamos lá Todas essas regiões aí Américas Lake EMEA LCK LCK LPL E APAC Terão 3 splits por ano O formato será padronizado E o calendário também será muito similar entre elas Então vai ser o mesmo calendário Além disso Será criado um novo campeonato internacional Ainda sem nome Ele acontecerá logo depois do primeiro split E já usará o novo sistema Fearless Draft Que vem sendo testado esse ano em algumas ligas Inclusive no CBLOM Academy Pra você que não tá ligado Fearless Draft Traduzindo literalmente Significa Draft Sem Medo Que é basicamente Você Por exemplo Tem um sistema assim Se numa MD5 Ou numa MD3 Você pega uma LeBlanc O mid vai lá e pica uma LeBlanc Ele não pode repetir no segundo e no terceiro jogo Esse pique também Então você tem que ter um leque de piques É basicamente A Riot impulsionando os jogadores Os pro players A trocarem bastante de champions Durante uma MD5 ou MD3 Não ficar repetindo pique Por exemplo Aqui no Brasil mesmo No CBLOM passado Você vê Na final Teve uma final recente Que o Carioca da PEN lá Que tomaram aquela surra da Laud Aí todo ano O Carioca veio Veio picando Mal Kai Tipo Teve um jogo Ele pegou um jogo Mal Kai Três jogos Entendeu Então ele repetiu muito o pique Tem gente que fica muito no safe Aí isso aqui de Fearless Draft É mais pra liberar os jogadores E falar Ó Tem que ter mais pique do que isso aí Tu tem essa atalia Mas tu tem que ter outro pique E aí mano Pra jogar no mid Tá ligado Tem que ter aí outra parada preparada Então vamos lá Como será a distribuição de vagas Nos torneios internacionais O primeiro campeonato internacional do ano Ainda sem nome Contará com cinco times Um de cada região Isso significa que Na Liga das Américas Os campeões da Conferência Norte e Sul Jogarão entre si Em busca de representar a região como um todo Ou seja Há chances de não termos times brasileiros Neste torneio E realmente há chances Porque se o time convidado ganha Vai dar uma merda do caralho O segundo campeonato Será o Eme Asai Que continua né Mid-Season Invitational Que contará com dez times Sendo dois de cada região Neste caso é garantido Que um time da Conferência Norte E outro da Conferência Sul Participe Então pelo menos A vaga do Eme Asai Tá garantida Além disso O torneio continua valendo Uma vaga adicional E já garantida para o campeão Além de outra Para a região do segundo colocado Mas agora falando Do nosso querido Mundial Que o Brasil só toma taca Todo ano É o seguinte O Worlds dará Três vagas por região Contando com as duas vagas adicionais Do Eme Asai Terá 17 times no total Além disso A fase de entrada do Mundial Terá uma única série Entre dois times Das 17 equipes 15 já estão diretos Na fase Suíça Enquanto outras duas Disputarão o MD5 Para ficar com a última vaga Os detalhes De quais regiões Participarão dessa fase de entrada Não foram revelados ainda O Brasil pode mandar Dois ou nenhum time Para o Mundial de LoL E isso é uma Baita de uma possibilidade No caso da Liga das Américas Os dois melhores times Da Conferência Norte Jogarão um mini torneio Com os dois melhores times Da Conferência Sul E os três melhores Dessa competição Avançarão para o Mundial de LoL Garantindo pelo menos Um time de cada conferência Só que nisso daqui Rapaziada Nesse funil Pode chegar que Os últimos que classificam Pode não ser um brasileiro Tipo uma Laude Uma Pen Uma Cade Pode não chegar até aquele ponto ali E não ir para o Mundial É uma possibilidade bem forte Inclusive Para ser sincero Eu acho que esse primeiro ano Desse novo formato O Brasil não vai nem classificar Para o Mundial Sendo bem sincero E se for também Não vai muito longe de novo Porque para quem viu aí O último Emea Saika Lá onde foi A gente simplesmente perdeu lá Para o time da GAN Que estava com o Complete Estava com um monte de jogador Que não era da GAN Era jogador emprestado ali Porque a liga ali Do Vietnã Foi bombardeada Por um esquema de corrupção Entre os times de aposta e tal E aí simplesmente Na GAN Tinha três jogadores completos Que os cara até ficou fazendo piada Que era tipo Uber Era tipo cozinheiro A Laude foi lá e perdeu Para os caras Enfim Vamos lá A nova divisão de vagas do Worlds Dá espaço Tanto para termos Dois times brasileiros Jogando o Mundial Quanto não ter nenhum É um risco Então a gente pode ter Uma Pen e uma Laude Ou a gente não pode ter ninguém Por exemplo Se os dois melhores times Da Conferência Sul São um brasileiro E um da LLA E no torneio pelas vagas O time brasileiro Fica em último Ele é eliminado E o time latino-americano Fica com a vaga de conferência Outro cenário possível É que o time campeão Da conferência Norte ou Sul Pode não ir para o Mundial Pois na disputa de vagas Ele pode ficar Na última colocação É até mesmo a possibilidade E aí a gente tem Essa nova região Chamada APAC Que é uma região Que vai juntar um monte De região em uma só A Liga das Américas Não é a única região nova A Riot uniu As ligas VCS Do Vietnã PCS Que é o Sudeste Asiático LJL É o DL Do Japão E LCO da Oceania Para criar a APAC A região também Contará com oito times Que serão convidados A partir dos resultados Do segundo split Das ligas citadas acima Então esse segundo split Desse ano Nas ligas vale demais Rapaziada E a fim de melhorar O sistema financeiro De como funciona O esportes do LOL Hoje no mundo Que nem eu comentei com vocês Lá no comecinho do vídeo A finalidade dessa mudança toda É para melhorar É para deixar um pouco melhor Financeiramente Todo mundo Porque tinha muito time Saindo no preju A gente tem informação também Que o Baiano soltou na live Recentemente aí Que teve hoje mais cedo também Eles soltou a informação Que eles trocaram uma ideia Com o atual dono Da G&G Que é uma organização De esportes Que está passando rodo No LOL Está passando rodo No Valorant Enfim Está jogando muito E ele falou Para os caras lá Da Ilha das Lendas Para o Baiano Que o time fechou No vermelho também Mesmo sendo campeão Desses campeonatos Da Riot Os times não estão Recebendo lucro Então vamos lá A finalidade De todas essas mudanças É tornar todo o ecossistema De esportes da Riot Mais sustentável E benéfico Para os times Além de todas as novidades Acima Foi revelado Que o sistema De distribuição De receita Vai ser alterado Atualmente As ligas Divinem seus lucros Entre si Mas a partir de 25 A receita De todas as regiões Será concentrada E dividida Entre as equipes No chamado Global Revenue Pool O GRP Com isso A receita gerada Pela LCK Por exemplo Será compartilhada Com as outras Quatro regiões Do LoL Sports Bom Eu vou resumir Isso aqui Para vocês Porque o texto Está grande Mas basicamente É o seguinte Se entra uma marca Interessada Em patrocinar A nossa conferência Sul Tipo a LG A Samsung Ela vai patrocinar A Riot Então essa grana Vai para a Riot Não vai mais Para a Liga Hoje o CBLOL Aceita o dinheiro Por CBLOL Então por exemplo KitKat A marca de chocolate Ela patrocina o CBLOL Mas aí o dinheiro Vem para o CBLOL Vem uma parte Para a Riot Se eu não me engano Mas é mais para o CBLOL Agora não Se vier uma KitKat Da vida Alguma marca Vai ser para o Mundial Vai ser tipo Eu digo assim Mundialmente Para todas as ligas Esse dinheiro vai ser Dividido para todo mundo Não vai ser Divididos em regiões Esses patrocínios Eu não sei o que dizer aqui Porque eu não manjo muito Dessa parte Mas eu acho que vai ter Muito patrocinador aí Que vai sair perdendo E a gente tem também agora As vantagens Dessa nova distribuição De receita da Riot Essa nova distribuição Aliada a menor quantidade De times Faz com que as equipes Que permanecerem na liga Tenham maior participação Nos lucros Na divisão Serão levados Em consideração Apenas alguns fatores Como desempenho competitivo Custo de operação Da liga Entre outros Afim de tornar A distribuição Mais justa E equivalente Ao cenário econômico De cada região Isso também deve ajudar A concentrar O talento dos jogadores Tornando mais fácil Para os fãs Acompanharem Um ecossistema simplificado E em última análise Criar partidas De alta qualidade Que valham o seu tempo É porque basicamente Tinha muito jogo De mundial Muito jogo também De região LEC LCS Que estavam Paia demais De assistir Principalmente a LCS Cara O NA Veio perdendo Muita audiência Até porque A Ilha das Lendas Lá do Baiano Conseguiu colocar Mais gente Para assistir A LCS Do que a transmissão Oficial Dos caras Para vocês terem Ideia Então basicamente Essa mudança Visa aumentar tudo Receita Aumentar audiência Aumentar competitividade É muita coisa Para digerir Mas a Riot Dará mais informações Mais detalhes Sobre cada uma Das novidades Nos próximos meses A minha opinião É que cara Está muito cedo Para falar Na minha opinião Tem muita coisa Para acontecer Muito dono de org Vai falar ainda Muito player Vai falar Mas vendo aqui Até agora Eu acho que A Riot Ela quis enxugar Porque realmente Estava uma bagunça Estava uma bagunça Porque a gente Está com a Academy Aqui no Brasil O CBLO Academy Só que no entanto Tem várias ligas Que fecharam a Academy Que é o caso da LEC LCS Que tem essa treta Que tem um B.O. do caramba Que um monte de gente Ficou desempregada Até um monte de player Acho ruim Porque eles fecharam A Academy sem avisar Enfim Do nada aconteceu Então meio que Estava uma bagunça mesmo Essa questão das ligas Uma estava tomando Uma decisão A outra estava tomando outra O calendário Estava meio desconexo Enquanto alguns campeonatos Estavam terminando Outros estavam longe De acabar Então o CBLO Acabava ficando por último Para terminar Eu lembro que O CBLO chegou a ser A última liga A finalizar o campeonato Até o Mundial Então a gente chegava Mais quente para o Mundial E perdia mesmo assim Então são coisas assim São fatores que Para Riot era meio bagunçado Eu acho que realmente Vendo como logística Como opera essa logística Eu também acho Que ficou muito confuso Então é melhor assim Você unificar Deixar pouca região Poucos players Porque aí você vai Deixar mais enxuto E a distribuição de renda Vai ficar mais justa Entre todos os times Todas as organizações De esportes Tem seus lados bons Seus lados ruins Eu acho que o lado ruim É que muita gente Vai acabar ficando desempregada Porque muito player Vai acabar ficando sem time Os salários de quem Ficar fora dessa linha Vai ser muito menor De quem está dentro da liga Porque provavelmente Os jogadores que vão Entrar nessa liga Os melhores Tipo o Tino Os robôs da vida Eles vão ganhar muito bem Só que quem ficar de fora Não vai ganhar tão bem Porque vai ser um campeonato Tire 2 Que não tem nem nome Então os times que ficarem De fora vão ter que unir força Eu acredito Tipo Uma Liberty Vai ter que juntar força Com o MTZ Sei lá Para se manter viva Porque a receita Vai abaixar bastante Desses times Tire 2 Que vão tentar arriscar Vaga lá De Que nem a gente leu aqui Vaga de De time convidado Então cara Vai ser loucura Acho que vai ser loucura Vai ser interessante Para ver a competitividade Um time querendo morder o outro Mas ao mesmo tempo Vai ser Um prejuízo Para uma galera aí Bom Comenta aí embaixo O que você achou Dessa mudança O que você achou Se você vai sentir falta Do nosso lolzinho Do nosso cblol Se você vai sentir falta Dos memes Enfim Porque vai mudar Bastante coisa Enfim Comenta aí embaixo Que tá liberado E não esquece De se inscrever no canal Deixar o like Mano Só vem aí Chega aí Que é nóis Fechou É tudo de graça Não precisa gastar Um real comigo Por enquanto Fechou Então vamos de novo Um grande abraço E é nóis Valeu